E você já saiu pra rua e beijou um ou duas bocas E deve tá fazendo mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se agora em um beijo, adeio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Ah, 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 ah A briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Ah, 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 ah A briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não A briga foi feia, teve tudo que tem em uma discussão Rapaz, no início a gente começou a cantar na igreja Comecei a cantar na igreja, depois a gente foi pro barzinho E tá aí, a gente tá atrás Até hoje, né Até hoje a gente tá aí, graças a Deus Conquistando novos lugares pra gente mostrar o nosso trabalho Com certeza Já teve, assim, alguma experiência inusitada durante todo esse período de carreira? Rapaz, inúmeras, muitas É, sempre tem alguma coisa, né, que acontece Ah, tá ligado, que faltar energia, tipo assim, é muito comum Também, né Primeira vez Já aconteceu várias vezes Primeira vez que acontece aqui, gente De uma queda de energia no meu programa Porque, deixa eu ver, eu acho que faz 20 anos que eu trabalho com isso, né E eu, nossa, nunca vi isso No meu não, viu, minha gente Ei, isso aí foi marmelada Tô achando que foi marmelada, não foi não? Quase que a menina não entra e Mardena também tá aqui Tudo bom? Maravilhoso